Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, deixou de ser responsável pelo serviço em todos os 774 municípios de sua área de concessão. Desde 1º de janeiro, as trocas de lâmpadas e relês e substituição de luminária deveriam ser feitas pelas prefeituras que fizeram licitação para contratar empresa responsável pelo serviço. Carmo do Rio Claro aderiu ao consórcio com o nome de Sicanastra, que consiste em uma alternativa que cidades da região encontraram para a manutenção da rede pública de energia, que atualmente é gerida pela CEMIG. Desde janeiro de 2015, vários pontos da cidade estavam com lâmpadas apagadas, gerando uma certa preocupação por parte da população, que assonou a TV Onda Sul para estar registrando o ocorrido. Após reclamações feitas por populares, um levantamento foi feito e apurou que cerca de 2.277 pontos de iluminação, no total, 111 estariam às escuras. Posteriormente, foi feita a manutenção destes postes. No último dia 10 de fevereiro, foi assinado o contrato com a firma Quer Luz, que fará toda a manutenção de Carmo do Rio Claro e demais municípios. Procuramos a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, que nos informou que as solicitações feitas pela população de lâmpadas queimadas na rua ou no bairro, deverão ser encaminhadas pelo telefone 3561-2000, com glicéria ou CARLA. Com os dados em mãos, uma planilha vai ser elaborada e enviada para a empresa responsável para ser feita as troca das lâmpadas queimadas. Quanto ao call center, ainda não foi definido onde será e quando começará a ser solicitado. De acordo com a assessora de gabinete, glicéria Correia, devido a alguns trâmites legais, só será definido no dia 15 de março, como funcionará o consórcio. Você poderá ligar para a Prefeitura e fazer sua solicitação pelo telefone 3561-2000. Quanto às trocas de lâmpadas brancas pelas amarelas e a iluminação da Serra da Tormenta, deverá ser esclarecida após os trabalhos iniciados pela empresa responsável.